Aqui nós temos irmãos, olha o que a palavra está dizendo, que antes de te informasse no vento, o Senhor ele já conhecia cada um, o Senhor ele já te conhecia mesmo antes de você sair do vento, ele já sabia que você saia, ele já conhecia a tua vida, ele já conhecia o processo que você passa, ele sabe, ele conhece, ele vê todas as coisas, aleluia a Deus, eu tenho uma coisa para dizer para você irmão, ele tem uma luta, ele tem a prova que você passa, por causa do chamado de Deus, a Bíblia vai dizer que somos mais do que do que os senadores, somos mais do que os senadores, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia, A Bíblia vai falar a respeito De sagrado e desato De Deus Sai de Jerusalém E vai ser cativo Para o mundo Daniel Sagrado e desato De Deus E mais Algum povo ali que foi levado cativo Para o mundo Chegue na Babilônia Os manjares A primeira coisa são oferecido Os manjares do rei para eles Mas o que eles fazem Eles repusam os manjares do rei Eu imagino na caminhada Sagrado e desato a pé de neve O campeão Olhando para o outro Dizendo nós estamos indo para a Babilônia Mas nós não vamos nos render Aos deuses babilônicos Nós queremos para a Babilônia Mas mesmo que eu seja lançado Dentro da gola dos leões Esse Deus que eu sinto Jamais eu nem deixo Nós estamos indo para a Babilônia Pode lançar nós dentro da jornada De fogo ardente Mas a jornada não vai nos terminar Porque Deus está conosco Ele vai nos terminar Vamos nos guardar Aleluia A Babilônia Quando passarem pelas águas Elas não te afogarão Olha o mistério de Deus Mas aqui nós vamos ver Irmãos e irmãs E Sadraque Meus arco a pé de neve E Damião E amareceram firme No propósito E no chamado de Deus Eles entraram dentro da fornalha Mas o fogo não os queimou Damião entra dentro da copa Mas o meu irmão nos demorou Aleluia Sabe por quê? Quem anda na tua vida é Deus Quem cuida de você é Deus E quando a tua vida está na mão Na mão de Deus Ninguém consegue tirar Aquilo que está na mão de Deus Aquilo que está na mão de Deus Ninguém consegue tirar Aleluia Olha a Deus Olha a Deus Olha a Deus Olha a experiência Cada um aqui tem uma experiência Estava no mundo Outrorando Mas o que é que Jesus fez? Tirou lá do mundo E trouxe para a sua maravilhosa luz Tirou lá do Lamaçado O pecado e trouxe Para a luz Todos nós temos experiências Tem pessoas que já querem Na mesma hora Passa a luta Passa a dor Eu vou te desanimar Eu vou parar de pegar Eu vou parar de fazer a obra Que o Paranão querido E o Paranão continua marchando É aquilo que Deus te chamou Continua fazendo aquilo que Deus O que eu vou para você fazer Porque a honra Ela vem de Deus É Deus que vai te honrar É Deus que vai te exaltar É Deus que vai te levar É Deus que vai levar E Deus que vai levar Aleluia Glória a Deus Eu vou parar de fazer a minha vida Daniela ele sai de Jerusalém Mas tem Babilônia Ele se torna a chefe Dos governadores da Babilônia Muitas pessoas estão errando Ah, irmão Eu tive um sonho hoje Eu sonhei isso E isso E aquilo E aí Para quem você está contando Os seus sonhos Para quem você está contando Os seus projetos Não volte para qualquer um Qualquer pessoa não Você vai dizer Senhor Os meus projetos E a minha vida Eu entrego nas tuas mãos Porque eu sei que o Senhor Vai cantar Eu sei que o Senhor Vai realizar os meus projetos Eu sei que o Senhor Vai realizar os meus sonhos E tudo isso É a tua sua Glória Glória Eu tinha tudo para desistir E o chamado de Deus Só fica deles Ser colocado dentro de uma fornada Que é cinco, sete vezes mais Do que era acostumado Sabe por quê? Porque o crente valente Cheio do Espírito E o São de Deus Ele não tem medo Ele não tem medo Ele é valente Veja como Davi Ele vai enfrentar o gigante Tem pessoas Que o gigante está na frente dele Ele sabe como ele está Contra o gigante Mas ele não tem nada A Bíblia vai dizer Irmãos Que Davi O Senhor vai dizer Para São Paulo Até quando Terás novas São Paulo A ver o meu rejeito Vai a minha casa De Gesé e lá Tem um dos filhos De Gesé Que será Ungido A rei De Israel O profeta Samuel Ele toma Tudo ali O que precisa E vai Em direção A casa De Gesé A minha Fala Irmãos Irmãos Que ali Estava Os irmãos De Davi Ele abre A minha Davi Samá E a Bíblia diz Que quando Samuel Ele vai Contir Um dos filhos De Gesé O Senhor O Senhor O Senhor diz Para São Paulo Não é nenhum Desses que eu Quero Comerir De Israel Sabe por quê? Porque Deus Ele conhece O coração E o irmão da Bíblia Ele sabe Que se passa Dentro do teu coração Aqueles Aqueles irmãos De Davi Não eram Apropriados Para ser Eram Homens Formosos Valentes Soldados Pois Pois Doenças A infeliz Samuel Vai dizer Para Gesé Acabar Os seus filhos Gesé disse Não Acabou Ainda tem Mais novo Ainda tem Mais pequeno Que está Lá no Páscoa Abassantando As ovelhas Aleluia 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 O menor Está lá No campo Abassantando As ovelhas Samuel Diz Então Vai buscar Ele E Enquanto Ele Não Chegar Ninguém Senta A mesa Aleluia Deus Ele poderia Dizer Samuel Vai ao Pão Porque Davi Está lá Abassantando As ovelhas Mas Deus Diz Mostrar Aleluia Para os Irmãos De Davi Que Deus Ele Não Exalta Aquele Que está Com o coração Engrandecido Mas Aquele Que está Com o coração Veio de Sincero Na Presença De Deus Aleluia 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 A Bíblia Diz Que Davi Era o nome Segundo Coração De Deus Ninguém Senta A mesa Enquanto Davi Não Chega Quando Davi Ele Entra A porta Da sua Casa A Bíblia Diz Que O Senhor Fala Para Samuel Este Que Eu Quero Como Ele Diz E Tem Muita Gente Que Pensa Senhor Mas Será Que Deus Vai Me Usar Olha A roupa Que Eu Estou Vestindo Olha Meu Calçado Olha Minha Vida Como Estar Quem Diz Para Você Que Homem Que Vai Te Levantar É Deus Quem Vai Preparar Tudo Para Você Deus Hoje Você Não Pode Ter Nada Mas Amém Você Pode Estar Cheio Das Promessas De Deus Você Pode Estar Cheio Das Promessas Do Senhor E As Promessas Do Senhor E Nas Se Cumprir Na Com A Vida O Diabo Querer Logando As Promessas Vai Se Cumprir A Camina Porque A Última Palavra Que É Deus Última Palavra Que É Deus Na Corrida E Mano Mano Aleluia Aleluia